Olá, eu sou o Newton, eu tô vindo aqui pro sol pra gravar melhor esse vídeo Eu vou tirar esse óculos porque... não sei, eu não gosto muito Enfim, eu queria agradecer vocês, todos vocês, porque a gente bateu um K de inscritos aí no YouTube E eu queria avisar vocês que, conforme eu prometi, eu vou... Fazer uma live de sutiã Esse próximo domingo, dia... eu não sei que dia, deixa eu tentar fazer as contas Domingo dia 3? Não Acredito que seja dia 3, se não for dia 3, vai ser dia 4, eu acho Na edição eu vou colocar também, inclusive Mas eu queria agradecer a todo mundo porque... Cara, batemos um K e... Muito mais rápido, quando eu voltei a fazer vídeo pra esse canal aqui Eu não imaginei que a gente cresceria, conseguiria crescer tão rápido Mas, conforme eu já disse pra vocês no outro vídeo aí Do comecinho, pra quem já acompanha há algum tempo Eu vou continuar dando meu sonho pra isso aqui E isso aqui é realmente meu sonho E bora lá Bora lá e eu vou... Dar uma mudada no cabelo Eu tinha dito em uma live de brincadeira que talvez eu raspasse o cabelo Mas, tipo, eu não rasparia ele no zero, né? Eu rasparia ele bem perto do zero Então, pode ser que eu faça isso também Não sei se vai ser na live Mas, é isso aí Então, desde já, agradeço Não vou pedir like pra esse vídeo, mas seria bom E se você quiser dar uma olhadinha nos outros vídeos do canal Ver se tem alguma coisa que te agrade Se não, venha pra live Porque eu acho que ver uma pessoa jogando sutiã seria bom Eu posso colocar esse sutiã tanto com a roupa que eu coloco e fico transparente Daí o sutiã vai ficar flutuando E posso ficar sem camisa com o sutiã Eu acho que não seria tão legal assim Mas, deixem nos comentários como vocês vão querer E daí já é isso Muito obrigado Batei no K E é nóis Tchau Tchau